Sabe quais são as duas principais decisões que cada empreendedor deve tomar? Olá, o meu nome é Paulo de Vilhena e sou o fundador e presidente da Paulo de Vilhena Business Accelerators. De facto, há duas decisões principais para qualquer empreendedor e eu vou arriscar dizer que há duas decisões principais para qualquer pessoa nesta vida e neste mundo. Porquê? Porque o tempo é o ativo mais crítico que nós temos na mão. O nosso nível de sucesso em qualquer área da nossa vida, se bem que eu neste caso estou a falar para si, empreendedor, é a forma como eu decido usar o meu tempo. O seu nível de sucesso decorre diretamente das escolhas que faz sobre como usar as 24 horas que tem disponível. E não há nenhuma escolha que não vá contar. Tudo conta. As 24 horas que todos nós temos disponíveis, 365 dias por ano e a forma de as usar, são o fator absolutamente decisivo. Então há duas decisões ou dois níveis de escolha que tem de fazer. Primeira escolha. Distinguir o que fazer do que não fazer. É tão importante ter a sua lista de tarefas a executar como a lista de tarefas que não deve executar. Porquê? Porque é exatamente nesta segunda lista que a maior parte de nós se perde. Nós até sabemos o que devemos fazer, esquecemos é de identificar aquilo onde não podemos perder tempo. São os ladrões de tempo que roubam a sua produtividade. Vai ter que entender no seu caso o que é. O segundo nível de decisão, e portanto a segunda escolha que deve fazer, é entre o que fazer primeiro e o que fazer depois. E aquilo que nós devemos fazer primeiro é sempre a coisa mais importante. Quando a maior parte dos empreendedores resolve começar pelas coisas mais fáceis, que despacham no estante, ou pelas mais urgentes. Não. Não é a forma certa de fazer. A forma certa de fazer é começar do mais importante para o menos importante. Então, duas decisões. O que fazer e o que não fazer. O que fazer primeiro e o que fazer depois. Estes são os dois níveis críticos de decisão de qualquer um. E para si também, Sr. Empreendedor. Outra decisão importante é de ver os outros nove vídeos que nós preparámos para si, com os 10 mandamentos do Super Empreendedor.